Grades que não inibem bandidos, essa é a nona vez que nós vamos contar que houve mais um arrombamento, mais um furto nessa loja de locações de trajes, trajes para noivas, noivos, páginas, madrinhas. Uma loja que espera levar alegria, mas que está sendo vítima mais uma vez de ladrões. Da outra vez, nós mostramos que esse vidro foi quebrado e os ladrões fizeram a festa, roubaram tudo o que conseguiram. Dessa vez não, é possível aqui ver um pé, onde aconteceu um chute, foi um chute certeiro que esse vidro, que não tem nem dois meses que foi colocado, foi abaixo. Nisso, tiveram toda a tranquilidade do mundo para roubar, mais uma vez, dez vestidos. E mais uma vez, um prejuízo de dez mil reais. Dona Valdeci, o pessoal de casa pode achar que essa matéria é repetida, mas essa reportagem é inédita. Aconteceu de novo. De novo, sábado. A gente chegou, estava de novo, tudo no chão. Os manequins. Glória a Deus, Deus ajudou tanto de não ter quebrado os vidros, porque da outra vez quebrou tudo, né? E o vidro estava em cima do manequim. Eu não sei se foi o manequim que apoiou um pouco, que não quebrou. Aí ele pegou só os vestidos. Ele não entrou para cá, só os vestidos mesmo. Da outra vez, nós subimos, porque lá em cima também tinha sido levado, não foi? Foi, foi. Levou micro-ondas, frigobar, ternos, sapatos, coleção de sapatos, vestido e ferro, tudo. E como é que você era assistente nessa situação? Olha, Jaqueline, não sei nem mais o que fazer, o que falar, porque está difícil. Já pensou em desistir, fechar as portas? Tudo. A gente já pensou até de vender aqui, porque do jeito que está, todo final de semana a gente chega aqui, está arrombado isso aqui. A gente não sabe mais o que fazer. A situação aqui em Campinas nunca esteve boa em relação à segurança, mas parece que vai se afunilando, vai ficando pior a cada dia. A cada dia vai ficando pior, porque a polícia tem como trabalhar. Só que aí, como eu estou batendo sempre na mesma tecla, Silvia, a questão da penalidade, enquanto a gente não tiver a penalidade correta, não vai acabar com esse tipo desses bandidos que está acontecendo aí. A gente fica à mercê dos bandidos, porque não sabe o que fazer, pega, você sabe que as mercadorias estão sendo vendidas a preço de banana, em outras lojas, em outros locais. Mas não temos mais o que fazer. Mas se estão roubando para vender, porque tem público, quem é que compra? Essa é a questão, né? É, a gente não sabe nem como que as pessoas ainda conseguem comprar uma mercadoria sem nota, uma mercadoria dessa modalidade, assim, de furto de roubo, né, de furto. A gente pede, assim, até, pelo amor de Deus, nos ajuda aqui. Eu sei que nem vai ficar um soldado aqui, um carro da polícia aqui, de plantão para nós, mas pelo menos passa duas, três vezes aqui na rua. É, eu sei... É...